E o seu plano de morar fora ainda existe? Existe, existe. Eu ainda tenho essa vontade. Mas, assim, hoje também não é a minha maior prioridade, talvez, sabe? Ah, já vi um meizinho, tá bom, né? Mas você pensa em voltar pra Los Angeles ou outro lugar, assim? Ah, Los Angeles ou Nova York, eu penso. Mas talvez não um ano direto, passar um semestre. Porque lá, vamos supor, você morando, você vai continuar fazendo aula, né? Se aprimorando. É isso que você quer? Ou você quer um pouco de distância de teatro, de estudo? Não, eu gosto muito de estudar. E até, assim, isso que você tava falando de que todo personagem tem uma coisa diferente. Sim, mas mesmo até quando parece que não tem, de alguma forma tem. Porque, por exemplo, eu estudo, toda personagem que eu vou fazer, eu estudo com uma psicanalista que ela ajuda vários atores e ela cria um perfil psicológico pra aquele personagem. Então, é um processo muito diferente, assim. Que legal! Porque as pessoas não imaginam o tanto de estudo que tem por trás, sabe? Porque, realmente, você tem que criar ali uma outra vida e uma outra memória, um outro jeito de andar, outra perspectiva de vida. Então, ela realmente te ajuda a traçar esse perfil psicológico pra você... Que demais! E incorporar isso e entrar nesse outro mood. Mas como que é esse bate-papo com ela? Ela fala, ah, essa personagem vai ser isso, isso, assim. E vai te passando? Ou é uma conversa aí? Você vai sentindo quem é essa pessoa? É uma coisa parte do processo da Globo, né? Então, eu vou no consultório dela e a gente começa a ler sinopse, ler capítulos juntas. A gente fica respondendo algumas perguntas pra criar esse perfil. E definir algumas coisas e a gente fica trocando. Ai, como é que será que ela vai andar? Como é que será que são os movimentos dela? Será que ela fala mais rápido? Será que ela prefere praia ou campo? Sabe umas coisas pra você ter no seu subconsciente dos gostos daquela personagem? Que demais! E tem signo? A preciosa? Pode ter também. Acho que ela seria leonina. Leonina? Ah, acho que sim também. Preciosa seria meio leonina. E qual a diferença que você sentiu, assim, fazendo esse estudo agora com uma personagem que é vilã? O que é que teve alguma coisa marcante? Ah, é que assim, a preciosa, ela é surtada completamente. E tem uma coisa do não julgamento também. Porque quando você tá fazendo uma vilã, tudo cabe. Qualquer coisa que você fale é aceitável. Porque ela não tem limites, não tem escrúpulos. Então, ela tem um desvio ali de caráter que é claro. Então, nossa, até meu claro foi meio preciosa agora. É claro! E, então, assim, o que a gente trabalha muito é essa quase... Esses surtos, assim, dela poder não ter muita... É quase não ter uma coerência. Porque ela é incoerente. Então, ela às vezes tá numa... Tá mais calma, mas de repente ela tem... Dá um gatilho e ela tem um surto absurdo que ela é capaz de ameaçar, matar com uma faca e, de repente, ela já tem outro surto mais pro cômico, que é fugir de gansos. Então, sei lá, tudo é possível com preciosa. Então, a gente também me prepara pra estar acessível pra essas coisas que acontecem em cena e pra eu poder ir pra qualquer lugar que seja, sabe? E agora, falando dos bastidores, real, né? Você não posta, gente, nos stories. Não dá pra saber da sua vida. Sabe? A gente queria saber mais. Não é, gente? Não dá pra saber. Você tem um... Fala assim, onde será que ela tá? Não dá. Instagram privado você tem? Não tenho, você acredita? Ah, meus amigos, você não posta. Melhores amigos. Não tenho melhores amigos. Não tenho close friends. Quando eu tava solteira, meus amigos falavam assim, cria um close friends. Coloca ali, entendeu? Pra respeitar e tal. Eu falava, gente, eu não tenho paciência pra ficar no meu Instagram. Quando mais postar no close friends... Não, mas assim... Eu esqueço. Às vezes eu gravo alguma coisa e falo, Ai, vou postar. E aí, quando eu vi, eu já tô pensando em outra coisa, já tô... Mas eu vou... Mas você consome. Você consome Instagram. Consumo. 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 Agora... Ela fica na miúda vendo a vida dos outros e a dela ninguém vê. Ninguém vê. Mas assim, eu acho que eu já fui mais postadeira. Eu já fui mais postadeira. São fases, né? São fases, é. É. Mas eu acho que talvez de uns anos pra cá, eu tenha... É que, cara, tem uma coisa também. Assim, você fica... Às vezes a gente se sente muito refém daquilo. E às vezes... Daquilo que você posta. E às vezes... Eu acho que eu também fiquei um pouco traumatizada. Aquela que vai falar e já fica pensando na manchete que vai sair. Marina diz que está traumatizada. Não, mas... Porque tudo que você vai falar, ou tudo que você pode postar, também dependendo da forma que a pessoa olhar aquilo, ela pode levar pra outro lugar, ver outro sentido. Então, às vezes você fica muito... Ai, cara, mas se eu postar isso, será que vai virar outra coisa? Então, você fica... Isso é muito chato. Dá um bloqueio, né? Você às vezes fica na defensiva, sabe? E é uma coisa que eu acho que eu também tenho que trabalhar pra... Ai, dane-se. Vou postar o que eu quiser e... Se interpretarem de outra forma. Você fica nesse meio termo, assim. Ah, posto ou não posto? É, que às vezes a preguiça de pensar... Em pensar, em pensar no que pode dar, entendeu? Aí você já vai... Eu sou da seguinte opinião. Se eu tenho dúvida, é porque alguma coisa pode dar. Tipo, a gente já sabe que vai dar polêmica. Já sabe que tem coisa que não pode falar, enfim. Tipo... Ai... Coisas polêmicas. Tipo... Coisas polêmicas, que é melhor a gente falar. Gostei. Mas assim, tem coisa que você fala... Ai, quer saber? Eu não vou entrar nessa briga. Ai, preguiça. E também tem dias que, tipo... Não tô afim de discutir com esse povo, sabe? Sim. E aí, não posto. Mas a gente que depende das redes sociais é diferente, né? Não cria conteúdo. Não, mas eu acho que hoje em dia, todo mundo, de alguma forma, depende. E assim, você tem ali um público que realmente quer saber de você. Que quer te ouvir falar sobre determinados assuntos. Mas eu acho que é isso. Também quando eu comecei a empresa... Assim, você fica muito fo... São... São várias questões, várias preocupações ali no dia a dia. E você acaba... E pra mim não é tão natural ficar filmando também muito do meu dia, sabe? Às vezes eu tenho que pensar... Putz, seria legal eu filmar. Mas eu não tenho essa praticidade. É um hábito, né? É hábito também, eu acho. Eu falo, gente, acho que eu tô véia. Não é, eu acho que... Eu acho que você... Como você cresceu sendo famosa, eu acho que tem aquele lado de você querer ser mais reservada também. Em algumas coisas da sua vida, entendeu? Já que o seu trabalho, tudo é muito exposto. Então tem coisas que... E eu acho que realmente... Eu tô com 28. Mas eu vejo uma geração realmente... De uma galera mais nova que é realmente muito natural. Realmente acorda, se filma. Oi, gente, bom dia e tudo. Mas pra mim não é tão orgânico. Talvez um dia... Acontece. Seja. Um dia eu falo, ai... Bom dia. É muito louco. É muito louco. Amanhã ela. Bom dia, menina. Eu tô no cafezinho aqui, já já vou treinar. Será que depois do podcast eu vou ficar mais isso? Ai, eu acho. Mas é muito louco. Eu tava pensando esses dias que eu fui no Pilates, fiz isso e eu não postei. Falei, nossa. As pessoas não vão saber que eu fui. E parece que... Não postou, não fez. Exato. Parece que na internet, ou você não foi na academia, não postou, você não treinou. Sim. Se você não foi na psicóloga, não postou, que você saiu chorando, você não fez. É, gente, não é... É muito doido isso, né? Não é porque eu não tô postando. É porque eu não estou indo mesmo na academia, tá bom? Você não tá treinando, Marina? Não. Você não é de esporte? Eu gosto, eu gosto de luta, por exemplo, maitai, musculação também, mas não tô conseguindo focar em fazer. É difícil, né? É difícil. Ah, mas também, olha, você faz tanta coisa, tá tudo bem uma época, né? Dá um tempinho? É. Depois volta. Uma época, três aninhos aí. Ah, entendi. Uma época. Ah, mas é que você... Um período da vida. É, juntou muita coisa, né? Emendou um projeto no outro. É. Entendeu? Vamos pensar dessa forma. Vamos pensar assim. Não, mas eu vejo um monte de gente que posta realmente o dia inteiro. Eu falo, gente, o dia rende, né? Consegue fazer muita coisa. Pois é. Não, eu vou chegar lá. Eu acho que vem aí. Vem aí. Vem aí. Musa Fitness. Como que é a sua rotina hoje? Com a gravação da novela? Não tem, né? Praticamente. A real é que não tem, porque cada dia é um horário diferente. Mas aí, por exemplo, essa semana eu tive... Ontem eu trabalhei aqui em São Paulo. Tive um evento à noite. Aí, hoje, tô aqui com vocês. Vou pro Rio gravar. Gravo todos os dias da semana. Sábado também. E domingo eu tenho que voltar pra cá, porque eu também tenho campanha. Então, e é quando dá pra encaixar. Dá pra sentir que você tá leve, assim? Com uma aura diferente. Com a cara dela. Ela, eu era pesada? Não. Bruna fala que Marina era pesada. Pesada, com a aura apagada. Não, é que eu nunca te vi pessoalmente. A gente nunca conhece, mas, não sei, você emana coisas boas, sabe? Você transmite coisas boas. Pode ser. Nem sempre. Quando você tá de preciosa. E tem dias que, olha... Ah, mas todo mundo tem, né? Dias assim. Sim. Tem que respeitar. Não, mas eu sou bozinha na maioria deles. E o que você faz quando você tem tempo livre? O que você gosta de fazer? Olha. Já que a gente não sabe nos stories dela, né? Vamos perguntar. Eu amo um karaokê com os meus amigos. Jura? Sim. Eu amo sertanejo. Tá. Por exemplo, esse final de semana, no sábado, a gente... E eu tenho uma... A minha turma é bem animada, assim. A gente é bem animado. Eu não sou muito baladeira de ir pra festa. Assim, boate, essas coisas. Não sou muito... Não é muito... Nunca foi muito minha cara. Mas eu gosto muito de festa em casa. Festa com os amigos. Assim, mais... É... E... Aí, no sábado, a gente foi pra uma pizzaria. Aí, acabou que a gente foi rendendo, rendendo. Aí, quando a gente viu, a gente tava pedindo pra... Ai, dá pra gente conectar as nossas músicas? Na pizzaria. Na pizzaria. Porque aí, a gente rendeu. Não tinha mais ninguém na pizzaria. Só a nossa mesa. Aí, a gente começou a colocar sertanejo, que eu amo. E aí... Rendemos até... Aí, o after é o outro. O after acabou hoje. Eu... Eu... Assim, eu tenho meus amigos, assim, de... Da vida mesmo, sabe? Que... Que eu acho que tem uma coisa, assim... Como eu cresci, também... Nesse ambiente público... É... Eu acho que... Os lugares que eu mais me solto, também, É quando eu tô com essa rede de amigos, que... Eu sei que... Eu não tô sendo observada. De nenhuma forma... Porque me incomoda muito no meu momento de lazer, no meu momento de folga. Eu tá em algum lugar que eu não me sinta totalmente segura. Porque eu acho que eu já... Eu já fui mais ingênua, de alguma forma, durante a minha vida, sabe? Eu já fui mais... De confiar em todo mundo. De acreditar em todo mundo. De achar que... Ai, tudo vai dar certo. A vida é linda. As pessoas são boas. E todo mundo quer o bem. Não. As pessoas não são assim. Então, eu era meio tonta, até. E aí, você vê que você, às vezes, dá oportunidade, assim, pra certas coisas acontecerem. E se vêm algumas armadilhas. Que aí você também vai se preservando mais, sabe? Então, você fala... Bom... Tem ambientes que eu não posso estar totalmente à vontade, sabe? Então, quando eu realmente tô de folga. Quando eu realmente não tô trabalhando. Eu quero estar num lugar que... Sabe? Eu tenho a certeza que são aqueles amigos... Que ninguém vai te julgar, né? Que ninguém vai me julgar. Que ninguém tá ali esperando eu falar alguma coisa pra... Sabe? Não tem aquela coisa de puxar saco também, né? Porque é um saco, né? Sim. Você querer aproveitar e ter a pessoa ali. Fala, gente, eu só quero curtir a minha vida. Não, meus amigos são muito sincerões. Esses amigos, eles são da época de escola? Tem alguns da época de escola. E alguns que eu fiz há muito tempo. Mas que permanecem, assim, na minha vida fortemente. E são daqui de São Paulo, do Rio? Tem aqui de São Paulo e do Rio também. Mas a maioria tá aqui em São Paulo. Jura? Sim. Por mais que você tenha estudado no Rio, a maioria dos seus amigos são mais aqui. Sim, porque muitas amigas minhas também mudaram pra São Paulo. Ai, que legal. E quando eu tava nessa coisa de... Ai, vou fazer novela e tal. E eu tava muito acostumada a morar aqui em São Paulo. Por mais que a minha família estivesse no Rio, eu fiquei... Ai, meu Deus, será que eu vou ficar muito isolada dessa minha galera? Dos meus amigos, né? Como é que vai ser? E aí, todo mundo deu muito apoio. Não, a gente vai te visitar no Rio toda hora. A gente vai pra lá. Você não vai ficar sozinha. Não, você tá sempre aqui também. E eu tô sempre aqui também. E aqui, quando você vem, você mora sozinha? Sim. E aí lá você fica na casa dos seus pais? Não, lá eu moro sozinha também. Sozinha também. Sozinha também. Desde quando você mora? É uma casa que eu comprei quando eu fiz 18 anos. Ai, que legal. Grande conquista, né? Uma grande conquista. E... Ah, tenho o maior orgulho. Eu sempre fui bem organizada, assim, com o meu dinheiro, sabe? Sempre fui pé no chão. E sempre guardei direitinho. E sempre... Nunca fui muito impulsiva. Até eu brinco com o meu stylist, o Pedro Salles, que ele tá sempre mandando novidade, o que tá saindo. Ele sempre fala, ai, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Mas eu sou muito equilibrada. Eu falo, Pedro, não, isso tá caro, isso não sei o quê. Não sou pão dura, mas sou equilibrada. Você pensa direitinho antes? Eu penso. Não compra nada, ai, que tá ali na moda, mas que você não usaria? Não, eu pondero bastante. E esses looks, assim, de, sei lá, desses grandes eventos, que são aqueles looks muito marcantes, que não dá pra usar de novo. O que que você faz com eles? Muitos deles são emprestados. Sim. Então, muitos são em parceria com a marca. Então, tem várias marcas que eu tenho relacionamento há muito tempo. Então, tem essa troca. Mas alguns eu compro. Alguns eu já, já revendi também, né, moda circular. E sou super a favor. E outros também eu vivo emprestando pras amigas. E é isso. E outros eu mantenho. Outros eu já sou mais apegada e falo, não, quero usar mais. E eu acho super legal repetir também. Sim. Repito bastante. Repete? Repito. Na minha vida... Fora da foto, né? Às vezes eu não posto, porque eu não posto em tudo, gente. Eu não posto em tudo que eu vou, mas eu repito. E o que que você acha que você investe mais, assim, roupa, sapato, bolsa? O que que você... Qual que é o seu ponto fraco? De moda, eu gosto muito de bolsa. Umas bolsinhas. Eu gosto. Eu gosto. É meu ponto fraco, assim. De moda, eu tenho bastante. Sabe o que eu queria perguntar, que eu esqueci da semana de moda? Voltando agora no assunto. Se já teve algum perrengue, assim, que você lembra? Ah, uma coisa muito legal. Já que você falou de semana de moda. E esse ano foi um surto, porque eu desfilei na semana de moda de alta costura. Tá, verdade. Sim. Pro Jean Batista Valle, que, enfim, ele virou meu amigo. Eu fiz uma campanha também pra ele, que a gente fez no Marrocos. E, assim, até eu chegar lá, fazer a prova de roupa, quando eu recebi o... Porque, assim, na verdade, tinha acontecido o seguinte. Seis meses antes, numa outra semana, numa outra... Num outro desfile, ele tinha me convidado pra desfilar. O que que aconteceu? A data batia exatamente no dia que uma das minhas melhores amigas, a Luma, ia comemorar os 10 anos de casamento dela. Bodas, em Portugal. E eu era a única madrinha que iria falar, ia fazer um discurso. E ela é, tipo, minha irmã. A gente é amiga desde que eu tenho 9 anos. E aí, eu fiquei, assim, em pânico. Porque, ao mesmo tempo, era um negócio que era... Parecia também meio impossível. Eu já tinha até desfilado pra outra marca, pra Dolce & Gabbana, em Milão. Acho que 3 vezes. Mas, em Paris, eu nunca tinha. E, assim, eu não sou modelo. Nunca me vi exatamente como modelo. E não tenho nem altura pra estar numa passarela. Mas, nesses desfiles pra Dolce, tinham outras não-modelos também. E, nesse desfile do Jean-Baptiste, era só eu que não era modelo. E, enfim, Paris, super chique, Jean-Baptiste. Autocostura, né? Só que aí eu coloquei muito na balança, assim. Eu falei, meu Deus, a minha melhor amiga, minha irmã, tá contando comigo. Assim, é um momento super especial pra ela. Que é especial pra mim também. Então, assim, eu tenho que colocar na balança o que vai ser prioridade nesse momento, sabe? A minha vida pessoal ou um momento de conquistar uma coisa muito incrível na minha carreira. E, naquele momento, eu falei assim, não, eu tenho que valorizar as minhas amizades de verdade, né? O que... Não posso pensar só no lado profissional. A minha amiga vai ficar muito chateada se eu não for. E eu também vou ficar muito chateada de não estar nesse momento. E aí, eu abri mão de desfilar. Só que, assim, eu fiquei com aquilo, sabe? Eu falei, nossa, acho que isso nunca mais vai acontecer. Ele nunca mais vai me chamar. Porque ele vai achar um absurdo. Como que eu não aceitei? Como que eu falei que eu tinha outro compromisso? E aí... Nossa, você deve ter dado uma dor no coração. Ao mesmo tempo que você ficou feliz, né? Pela sua amiga. Mas dá uma dor no coração de, meu Deus, perdi um super... Sim, eu fiquei triste, assim, por um lado. Mas depois também falei, ah, não, vou curtir o momento com a minha amiga e sem pesar. Não vou nem contar pra ela também que isso aconteceu. Mas aí é muito louco como eu acho que é isso. As coisas vêm também na hora que tem que vir. E aí, em janeiro, eu tava num momento, assim, que eu tava mais tristinha. Que eu tava mais, assim, em dúvida sobre certas coisas. Tava mais bem meu signo, bem canceriano. E aí veio o convite pra desfilar de novo. E aí eu falei, meu Deus, tá vindo no melhor momento que poderia, assim. Pra me dar um ânimo num momento que eu realmente tava precisando, assim. E aí rolou. Mas, assim, até realmente eu entrar na passarela, eu falava assim, gente, ele vai desistir. Quando ele for provar a roupa em mim, ele vai falar assim, gente, por que eu chamei essa menina? Podia ter chamado qualquer uma. Por que eu chamei ela? Imagina, gente. Mas, sério, eu fiquei muito... Eu fiquei, não, não é possível, ele vai desistir, ele vai desistir. E não, ele foi incrível. E tava super feliz que eu tava desfilando. E aí o meu amigo, que tava comigo fotografando, que tá aqui, inclusive. Teve uma coisa que aconteceu que eu estava muito nervosa pra entrar na passarela. E aí, e a maquiagem de alta costura era bem branca, assim. Uma sombra branca. Era uma maquiagem, assim, mais de moda. Mas eu comecei a pensar assim, cara, isso não vai fotografar bem. Vão falar, a Marina tá muito estranha. Nossa, o que adianta desfilar na semana de moda, de alta costura, mas tá feia desse jeito. Comecei a, tipo, me boicotar internamente. Aí eu virei pra ele e falei, amigo, eu tô muito feia, né? Tipo, a maquiagem tá muito feia. Ele, não. Ah, você não tá feia. Aí eu falei, caraca, meu. É pra você falar que eu tô linda, que eu tô maravilhosa, que eu tô, entendeu? É o momento de você me dar um estímulo. Me ajuda. Não é pra você falar, ai, não tá feia. Mas aí eu peguei um blushzinho, passei assim. Coloquei uma saúdezinha na boca e falei, não. E agora tá melhor, né? É porque é uma maquiagem mais artística mesmo, né? É uma maquiagem mais artística. É bem diferente. E a galera não entende isso, né? Sempre criticam quando é na passarela, o cabelo, é isso, maquiagem. Ah, e as pessoas querem criticar, né? Sempre. Não importa. Nunca tá suficiente. Nunca tá bom. Você fez aula de passarela? Você treinou assim? Eu fiz. Lá mesmo? Eu fiz aqui em São Paulo. Aqui? Porque eu falei assim, ai, eu quero fazer direitinho, eu quero entregar. Mas foi bem tranquilo até, porque era pra eu ir bem devagar. Ele pediu pra... Era quase realmente uma apresentação, assim, artística. Mais do que, sabe? Desfilar de um jeito sexy ou... Enfim, era bem... Tipo Victoria's Secret? Não. Não era isso. Eu treinei pra todas as possibilidades. Eu tinha todos os lados prontos. Lado A, lado B, lado C. Treinei de todos os jeitos. Mas foi de um jeito mais pleno. Mas assim... Gente, mas é ótimo pra galera entender que, assim, existe um preparo antes de tudo, né? Que não é, me convidou pra desfilar, vou lá desfilar. Convidou pra fazer esse filme aqui, vou ali fazer o filme. Não, gente. Tem um super preparo. E é um... Uma dedicação. Uma dedicação... Dedicação. É. Que eu imagino. Aqui em São Paulo, eu lembro que uma vez, o meu sonho era fazer... Eu sempre quis ser modelo de passarela, né? Nunca consegui também, óbvio, quando tem altura. Mas eu lembro que meu sonho era fazer... Ai, eu não vou lembrar o nome da pessoa, muito conhecida. E era daqui de São Paulo. E eu lembro que eu ficava... Eu passava na frente da minha casa, lá no Itaim. E as modelos ficavam com um livro na cabeça. Mentira. Pra, tipo, na postura, sabe? Pra testar. Aí um dia, minha mãe chega em casa e tá eu andando com um livro na cabeça. Aí ela... Tudo bom? Tá tudo bem, querida? Tá tudo bem. Só tô vendo. Só consigo equilibrar. Nem falei o que que era, sabe? É muito coisa de que a gente vê em filme, né? Pessoa com um livro, com uma xícara. E acontece... Não, eu não fiz isso. Não, o seu foi só o... Andar de salto, caminhar, a quebrada. Tá. Tem algum truque, assim? Alguma técnica? Acreditar. Sério. Confiar em você. Confiar. A expressão é o que vale. É isso. Se você acredita, todo mundo vai acreditar. Olhar um ponto ali e focar aí, né? É. Nossa, e o medo de cair, de dar um negocinho? Não. Acontece. Vânico. Mas você não quer que aconteça, né? Deve dar uma tremedeira na perna, gente. Não, e o medo do lábio começar a tremer também. Nossa, e quando cola aqui, ó, que você não consegue voltar, que você dá risada e seca de nervoso. Aí fica assim, ó, tentando voltar. É babado. O bom é que no desfile é mais sério, né? Não mostra tanto. Sim, é, e eu tinha que estar sériazinha, então... Bem boas. Foi bem... É. Foi bem... Foi mais tranquilo do que eu imaginava. Aceitaria de novo? Aceitaria. É, me chamo de novo, galera. Aceitaria, super. Nossa, imagina, gente. Um sonho. Um sonho. Mas eu acho que tá certo isso de... No começo, pra entrar nisso, né? Nessa semana de novo. Pra entrar, fazer parte disso e começar a ser convidada, acho que vale o investimento de tempo até de ir em todos e estar em todos os lugares. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, é ter verdade. Tipo, você realmente gosta de moda? Você gosta daquela marca? Faz sentido pra você? Você se identifica? Porque eu acho que é um caminho muito perigoso, também, quando você vai na onda daquilo que, ai, parece que é legal, que os outros estão dizendo que é legal, ou que você tem que ir. E, às vezes, não tem nada a ver com você. Acaba que vira um personagem, né? Então, no meu caso, eu realmente gosto, eu realmente amo moda. E, tanto que, né, criei a minha marca também. Então, pra mim, é uma coisa natural, que faz sentido. Mas tem outras coisas que, por exemplo, eu sei que funcionam e tudo, mas que, às vezes, não combina muito com o meu jeito. Sei lá, por exemplo, dancinha do TikTok. Eu não sou muito boa. Hoje vai fazer. Hoje a gente vai fazer uma bem fácil. Mas, vamos. Vamos. Mas, normalmente, assim, não é o tipo de coisa que eu faço com frequência, porque não é muito a minha cara. Eu sei que engaja, eu sei que dá like, que o povo gosta, mas não é muito. Então, eu vou fazer o tipo de conteúdo que tem mais a ver comigo. Então, eu acho que esse é o lance também. Você tem que ir de acordo com aquilo que faz sentido pra você. Então, vamos lançar um cupom de desconto? Vamos! Pra quem tá assistindo. E eu trouxe mimos pra vocês. Mentira! Eu tô aproveitando. E eu tô de ginger. Eu também. E a Bu também. E você também, né? Todo mundo. Eu também. Todo mundo de ginger. Não, não. Fala, não. Hoje não. Hoje eu vim de... Não. Tô de cabelo. Não, tô de ginger. É um orgulho. Esse é seu. E, ó, cupom de desconto é... Pode delas. Pode delas. Que vai ter duração de 72 horas? 72 horas, gente. Então, corre. 10% de desconto. Ai, obrigada. Gente, mas eu amo a identidade visual. É a sua cara. Tem tudo a ver. É uma extensão sua, assim. Ai, amo o t-shirt, gente. Nossa, olha. Já abri aqui. Nossa. É uma coleção? É a nossa nova coleção. A gente fez até um desfile. Nossa, vamos contar do dia. Você viu o que aconteceu com a minha roupa? Não. Que manchou com o cloro? A gente tem que resolver isso. Não. Gente, foi assim. A gente tava no Rio. E aí a gente falou, vai dar pra gente ir no desfile. Vai. Uhul. A gente tava pronta, tá? Com a roupa de ir. Mas vocês fizeram o podcast. O podcast. Com a roupa. Só que a gente... Ah, a gente fez. Só que, calma. A gente não se tocou que esse dia... Era com o Lucas Neto. E ele tava gravando um filme e atrasou. Uma coisa assim, né? Normalmente o episódio lá tava começando assim. Cinco, amigo. E o dele começou às sete. Era exatamente na hora do desfile. Eu, gente, o desfile. E aí... Beleza. A gente falou, não, tudo bem. Vamos, né? Usar roupa e tal. Aí sentei na mesa. Alguém limpou a mesa. Alguém... Eu acho que limparam... Com a nossa risária. Limparam a placa lá, que tava meio manchada e tal. E ficou aqui, ó. Um pouquinho de cloro. Onde eu estava sentada. Só onde eu tava sentada. Gente, manchou a roupa inteira. Inteira. E eu não vi. Não vi. Ninguém viu, né? Só que quando eu sentei, eu falei, nossa, que cheiro de candida. De água sanitária. Falei, nossa, que cheiro. Aí todo mundo, não. Nem tem aqui, imagina. Tá bom. Fica aqui, ó. Corta, para. Corta, para. Eu inteira manchada aqui, aqui e aqui. Não, no meio do episódio, eu fui vendo o negócio, as manchas, eu falei assim, ah, mas eu acho que é da roupa, mas eu não... Mentira. Você não me avisou, Bruna. É uma roupa muito tecnológica, que vai mudando, assim, de cor, entendeu? Gente, eu não vi, eu nem percebi. Fui indo. Quando eu levantei, eu falei, o que é isso? Era aqui e aqui, né? Porque eu acho que é de apoiar. Linda a camiseta. Ai, que linda! Eu amo. Amei! Estou de algodão. Por que nós? Quem teve a ideia? Então, é porque para falar dessa pluralidade, para falar... A gente fala muito também da preservação da Amazônia, de um mundo mais consciente. Um dos... Assim, tem o lado fashion da marca, tem o pilar também de arte, que toda também a... Tanto o Instagram da marca, quanto as campanhas. Eu nunca gosto de fazer uma coisa também só comercial. Eu gosto que tenha esse lado arte, que eu gosto muito de arte. Nossa, tem um conceito mesmo, assim. Tem um conceito. Sabia que eu fico vendo a sota, eu fico pensando, hum, o que que é? Tem a coleção de hipismo também, não tem? Eu amei. Tipo, trazer do hipismo para o negócio comercial. Muito difícil isso. Sim. E achei sensacional. E que tudo tem realmente a ver comigo, assim. A gente para e fala assim, cara, o que que... Eu saio jogando umas ideias, assim. Eu sou apaixonada por hipismo, amo cavalo e natureza, enfim. E eu falei, gente, vamos fazer uma coleção a partir disso, mas que seja bem fashion, bem legal. E o outro pilar também é sustentabilidade. E é muito difícil fazer uma marca 100% sustentável. Principalmente aqui no Brasil. É, mas a gente tem essa preocupação com o meio ambiente. Então, a gente sempre tem esse olhar também, assim, para o futuro, para o mundo. E a gente faz sempre umas parcerias, assim, sociais. Então, a primeira coleção 100% do lucro, lá quando eu lancei há três anos, foi para o Girando Falcões, do Lira. Que ajuda as favelas aqui no Brasil. E agora a gente também está com um projeto bem legal com DOTS, que é para a preservação da Amazônia e animais em extinção. Então, assim, tem essa pegada também que com a minha marca eu consigo ajudar projetos interessantes, sabe? E dar voz, ajudar a aumentar, dar mais voz para esses projetos. Ótimo. E quando você sentiu a necessidade de ter loja física? Então, foi uma consequência, assim. A gente começou a ver que no online estava funcionando muito. Aí a gente abriu uma pop-up, uma loja temporária. Falou, vamos ver como é que vai ser. Porque algumas clientes também queriam provar a roupa, ver numeração, como é que ficava no corpo. E aí a gente teve a oportunidade de abrir a primeira pop-up. Deu certo. Então, a gente falou, ah, vamos nessa. Mas onde que foi essa primeira pop-up? E eu recebo faturamento todos os dias, tá? É. De todas as lojas. Você acompanha tudo. Tudo, tudo, tudo. Qual que é a que mais vende aqui em São Paulo? Tem no Rio, né? Tem no Rio também. Tem no Rio. Mas o e-commerce é o que vende mais. Mais do que as lojas. Porque aí também é o Brasil inteiro. A gente vende também para o exterior. Mas são momentos também. Agora, nesse momento, a loja do Rio está performando muito bem. Por conta do desfile, pode ser? Talvez, é. Por ter sido lá. Então, tá indo bem. A pop-up foi já a primeira loja do Cidade Jardim aqui em São Paulo ou não? Não, a gente primeiro abriu no JK. Isso. É, eu comprava lá. Não fui na Cidade Jardim ainda, não. Ah, é linda. É linda. É linda. Onde fica? Fica. Subindo a escada. Segundo andar, acho. Segundo andar. Segundo andar. A direita. Do lado de uma loja de doces. Vai lá, galera. É linda a loja. Gosto. Linda, linda, linda. Nossa, vou lá. Não fui ainda. O cupom de desconto vai valer nas lojas também, gente. É, acabei de ir. A cara da equipe é assim, ó. Tá, galera. Chega lá na loja e fala, assistiu o podcast. Dá carteirada ali, ó. Pode delas. Gente, sério. É maravilhoso. Não, eu amei esse, Luca. Vou ficar em pé pra vocês verem. Olha. Investiu muito bem. Olha, momento de propaganda. Chique. Olha, tem que levantar também. Vai levantar, Bruna. Peraí, deixa eu abaixar aqui, ó. Não, e eu amei a lavagem. Eu amei a lavagem. Muito linda. E tem a etiquetinha nós também, dessa nova coleção. Aqui, ó. Atrás. Nós. Linda essa etiqueta. É, então, eu achei que deu o tchanzão, sabe? Do jeans. Deu um diferencial. Uma diferenciada, uma exclusividade. Adorei. É, eu ia falar mais... Ah, mas hoje você tem sócios ou é você sozinha? Sou eu sozinha. É. Caraca. E você pensa aumentar? É muita responsabilidade. Muita responsabilidade? Muita. 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 Imagina. Nossa, menina, eu não consigo imaginar. Você pensa aumentar a Ginger com mais lojas? Sim, mas eu acho que vai ser um processo, assim. Porque isso é muito novinha. Tem três anos. Já cresceu bastante. Eu tenho que manter minha saúde mental também. Exato. Porque é uma loucura. Mas, sim. Eu espero que a Ginger tenha a vida longa e cresça ainda bastante. Mas, um passo de cada vez. A gente teve nosso primeiro desfile, que foi lindo. Nossa, foi lindo, né? E eu tava em pânico também. Tava nervosa. Tava. Tava. Passou só depois ou... Depois ainda tava o nervosismo de ter dado tudo certo. Passou. E eu ficava muito pensando nisso. Caramba, eu tenho que aproveitar. Porque, assim, vai passar rápido. E aí, quando você vê, já foi. Eu falei, eu tenho que aproveitar intensamente. Mas, foi muito emocionante. Meu pai, ele é empresário. Ele tinha o hobby, assim, de fotografia. Entendi. Mas, fotografava coisas, tipo, aleatórias. Tá. E a sua mãe artista plástica? A minha mãe fazia também pro hobby. Mas, na verdade, ela não... Era mais um hobby mesmo. Ah. Mas, não. Eu sou a primeira atormentada da família mesmo. Eu estudava num colégio religioso, no Rio. Meus pais não davam tanta força, assim, no início, sabe? Hum, tá. Eles se preocupavam, eu acho, assim, com... Porque é difícil crescer nesse meio, assim, e dar certo. Não são... Assim, a gente vê muitos casos de pessoas que se tornam adultos frustrados. Isso poderia ter acontecido. E pode acontecer. Então, até quando eu vejo... Sei lá. No meu caso, foi um caso que... Que legal. Tá dando certo. Mas, eu acho que é difícil, assim... Às vezes, pra adultos que têm esse sonho e, às vezes, não rola, não é tão legal. Imagina pra criança, né? Eu acho que, por isso, é muito, assim, necessário que você tenha uma família muito pé no chão. Uma família que realmente saiba te dar esse apoio necessário pra que essa fase, pra essa transição, assim, de ator mirim, atriz mirim, pra adulto não seja traumático, sabe? Porque... E é um meio de muita vaidade. É um meio de certa competição, também. Então, é complexo. E os meus pais tinham um certo medo, assim, de... Tá, será que vai ficar tudo bem? Será que vai dar certo? Hoje, eles super apoiam, tem maior orgulho, mas eles tinham medo. Eles tinham medo. E você acha que teve... Por eles acompanharem de perto isso, então foi... Você não teve... Como foi essa transição, assim, de criança pra adulta e sendo exposta, sabe? Eu vejo muito, sei lá, vamos supor, Maísa, Larissa Manoela, essas crianças que foram muito conhecidas, igual você. E aí tem uma certa dificuldade da galera entender que cresceu e que agora são outros papéis ou de serem vistas de outro jeito, sabe? E no meu caso, quando eu comecei, nem tinha essa coisa de rede social. Então, acho que era ainda um pouco mais fácil, assim, né? Porque hoje, de certa forma, você se expõe... Essa nova geração acaba estando mais exposta ainda. Então, eu acho que eu não tinha esse... Coloca só um pouquinho o microfone partindo. Ah, desculpa. Imagina. Eu fui indo assim. Porque ele tava pedindo, imagina. Então, acho que não tinha essa exposição tão grande. E, então, acho que era um pouco mais fácil. Mas... Ah, é... Assim... Eu acho que eu comecei a perceber essa questão da fama mais, assim, com uns 15 anos, quando eu comecei a namorar e perceber que as pessoas se... Que as pessoas tinham curiosidade sobre a vida pessoal, paparazzi, essas coisas. Aí eu comecei a me tocar do tipo, nossa, eu estou famosa, sabe? Mas você teve algum, sei lá, algum trauma, alguma coisa assim, alguma coisa muito marcante? Porque, com certeza, você deve ter se privado de algumas coisas na sua infância, adolescência. Né? Por conta do seu trabalho. E tem alguma coisa que... Que, sei lá, você lembra? Que, ah, não podia ir ao shopping com as minhas amigas, por exemplo. Não podia ir no passeio da escola porque eu tava trabalhando. Então, não porque a vontade era muito minha de fazer isso, sabe? Não era uma vontade, assim, da minha família. Ah, e vamos colocar Marina pra fazer isso. Então, era uma vontade muito minha. Então, eu meio que sabia que, ai, eu não vou ter tanto tempo pra ficar com as minhas amigas na escola. Porque eu tenho que ir trabalhar. Mas era uma escolha minha, era uma decisão minha. Então, não tem nenhum trauma disso. Eu acho que, talvez, se eu não tivesse tido continuidade, oportunidade, eu talvez teria me tornado um pouco mais frustrada, assim, de não ter conseguido realizar esse meu sonho. De me tornar atriz e ter bons papéis, como adulta. Mas... Acho que nenhum trauma, assim, de infância. Foi tranquilo por conta de ter os seus pais. Também. Me dando uma base e com os pés no chão, sabe? E não me fazendo acreditar também nunca nessa... Na fama, entendeu? Não priorizando também isso. Fazendo com que, sei lá, eu valorizasse as coisas certas. Queria saber se ela já pensou em mudar a cor do cabelo. Porque o ruivo deixa ela perfeita, né? Cara, já pensei... Foi a Bruna que perguntou isso. Aqui, eu tô com umas mechinhas louras, até. A vontade de ser loura existe. Eu tenho vontade. Mas... Ainda não bateu essa vontade por inteiro, entendeu? Mas passa. Passa. De repente, passa. Ah, talvez pra um personagem. Pra alguma coisa que faça sentido. Nossa, é verdade. Enquanto isso, a gente vai usando laces. Tem isso pra usar, né? Tem também. Tem laces pra isso. Quando eu fiz uma série Amor Te Amo, a gente usou uma peruca preta. Porque eu tava gravando junto com Império, uma novela que eu fiz. Então, eu precisava estar nas duas produções ao mesmo tempo. E aí, eu tava fazendo Maria Isis. Eu tava ruiva de cabelo mais curto. E aí, eu ia pra Morte Amo, colocava peruca e virava noiva cadáver. Então... E já foi uma questão pra você, o ruivo? Na sua infância? Se criticavam? Enfim. Então, hoje em dia, é até delicado, às vezes, eu falar isso. Porque as pessoas, às vezes, não encaram numa boa. Quando eu falo que, sei lá... É isso que eu sofria bullying na escola, que... Mas é uma verdade. E tem muita gente que fala pra mim... Ah, eu não... Quando eu tinha... Quando eu era criança, não tinha, às vezes, uma pessoa que fosse... Que tivesse na mídia e que fosse ruiva. E eu não... Não conseguia me identificar. Não me enxergava, assim. E... E, assim... Quando eu era criança, não era que era uma coisa considerada muito bonita. Eu era meio que patinho feio na escola mesmo. É... Por ter sardinha, por ter o cabelo dessa cor, por ser muito branquinha também. Então, eu não era considerada uma menina bonitinha, sabe? Mas... Sei lá, aos poucos também eu fui construindo minha autoestima. Fui me sentindo mais empoderada e... E passando por isso, mas... É... Não era... Eu não era o padrão de beleza na época que era considerado bonito. Caraca, gente. Que doido, né? E hoje... Olha lá. Olha lá. Né? Baba Baby.